Meus amigos, antes de nós começarmos nossa gameplay de hoje, gostaria apenas de avisar que no dia 5 de novembro, acredito que depois de amanhã, se você estiver assistindo esse vídeo na data de lançamento dele, eu estarei em São Luís, no Maranhão, na Nexus Card Games, tá? Dá uma olhada, aqui na descrição do vídeo vai ter o endereço da loja, a gente vai fazer um eventinho, um torneiozinho de Magic lá à noite, pra você poder, enfim, uma oportunidade da gente se conhecer, trocar uma ideia, tirar uma foto, jogar o Magic, então, se você mora em São Luís ou em cidades próximas, dá um jeito de colar lá no dia 5 de novembro, eu não sei quando, ou se eu vou voltar pra cidade, então, é isso daí, te vejo por lá, aqui na descrição do vídeo as informações, valeu! Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic The Gathering Arena, e hoje, 4 decks em 1, rapaziada. Eu vou trazer pra vocês um deck que reúne 4 decks diferentes num lugar só, geralmente, essa é uma péssima ideia, tá? Geralmente, um dos erros mais comuns que a gente vê em jogadores iniciantes é tentar abraçar múltiplas estratégias num lugar só, num deck só. Então, a pessoa monta um deck, sei lá, Mono White Life Game Marcadores, e ao invés de ser um bom deck de marcadores ou um bom deck Life Game, a pessoa tem um deck nota 7 de marcadores, nota 7 de Life Game, e o deck, como um todo, deixa de ser nota 9 e vira nota 7, né? Então, não é uma boa ideia, no geral, você juntar múltiplas estratégias, mas existem exceções. Quando essas estratégias se complementam, e quando você consegue fazer com que a mesma carta tenha diferentes funções, você consegue fazer isso funcionar muito bem, que é o caso desse deck Timeless aqui, beleza? Bom, primeiro dos 4 decks que tá aqui dentro, deck de Fênix, né? Que vocês já estão acostumados. A gente usa Ficar Rico, Pilhagem Infiel, a gente vai usar essas cartinhas de custo baixo, Olhar do Outro Mundo, pra milar ela e tal, pra trazer a Fênix do Cemitério pra mesa. Esse é o primeiro deck. Segundo deck, Reanimator. Estamos aqui com o Reanimate, que traz de volta o Valgavoth e traz de volta a Atraxa, beleza? Então, esse é o nosso segundo deck. Terceiro deck, estamos com uma espécie de Reanimate mais focado no Oculus, tá? Todas as 4 listas envolvem reanimação de alguma forma. Mas a lista que tá em alta no Standard hoje é o Azorius Oculus, que funciona basicamente em torno de jogar isso aqui no Cemitério e trazer de volta com cartas estilo Unnerf. No caso do Standard, Unnerf não é válido, então o pessoal usa algumas cartinhas brancas que fazem coisas parecidas. No caso do Timeless, o Unnerf é válido, então a gente consegue fazer o Unnerf pra reanimar o Oculus, tá? E a outra opção que nós temos de Drop 3 pra reanimar é o Demônio da Navalha, tá? Então, esse é o terceiro deck. E o quarto deck aqui é basicamente aquele deck Tempo do Sapo Psíquico, que nós já trouxemos aqui no canal. Então a gente vai usar Olhar do Outro Mundo pra alimentar um Cemitério, pra conseguir dar voar pra ele, pra bater, pra comprar carta. Ele por si só descarta os bichões pra reanimar, descarta as Fenixes pra trazer de volta, descarta o Demônio e o Oculus pra trazer com o Unnerf, né? Com o Desenterrar. E o próprio Buried Alive aqui, enterrado vivo, consegue jogar 3 Fenixes no Cemitério e coisas do gênero. Então, não tem desvantagem. Esse deck aqui são realmente 4 listas que sozinhas já funcionam bem e que juntas funcionam talvez até ainda melhor, beleza? Eu tô apaixonado por esse deck, eu achei ele mega divertido de jogar. E assim, esse deck ele tira umas vitórias do nada, realmente surpreendente como ele funciona. E bom, se você quiser comprar as cartinhas desse deck, com exceção aqui do Demônio da Navalha, que é uma carta do Alckmin, você encontra todas as outras cartas aqui desse deck na Liga Magic, que é a plataforma patrocinadora do vídeo de hoje. Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio da Liga Magic, simplesmente o maior e mais completo site de Magic da América Latina. Pensa em algo que te ajudaria como jogador de Magic. Tem aqui na Liga, tá? Se você quiser artigos pra se inteirar mais sobre o jogo, aqui ó, decks pauper da semana. Se você quiser decks de outros formatos. Deck Techs, bazar pra você comprar e vender suas cartas. Leilões pra tentar pegar uma cartinha na pechincha. Se você quiser, por exemplo, ter acesso a todas as edições do Magic em ordem, bonitinho, pra ver quais são as cartas de cada coleção, você tem tudo aqui, beleza? O legal da Liga é que ela é um Marketplace, então ela agrega aqui centenas de lojas de todo o Brasil. Então se eu quero, por exemplo, produtos de DuskMorn, eu procuro DuskMorn, a Liga me mostra todos os produtos e se eu quiser, por exemplo, esse Commander aqui, eu já tenho direitinho todas as lojas que vendem esse deck, já organizadas da mais barata pra mais cara, beleza? Você vê a referência das lojas e compra por aqui. A vantagem de comprar no Marketplace da Liga, através desse botãozinho verde aqui, é que a cada R$100 gastos no site, aqui no Marketplace, você ganha uma entrada pros sorteios mensais que eles fazem. Nesse mês de novembro aí, nessa famosa Black Friday, eles estão sorteando, além de 50 shields da Central, um iPhone 15 e dois Samsung S23. Então você tem três celulares de ponta aí, vai que você leva uma dessas maravilhas pra casa, não é mesmo? Na hora de você fechar a sua compra, você não esquece aí do código UMOTIVO, porque assim você dobra o número de entradas nos sorteios, dobrando assim as suas chances de ganhar. Eu acho que é isso, muito obrigado, Liga Magic, por terem patrocinado o nosso conteúdo de hoje. Cara, essa mão tá bem esquisita. Eu vou manter, porque se eu comprar um terreno, a gente tá relativamente bem. Show. Eu consigo fazer... Aqui. Aí faço isso aqui, vigiando três. Né? Vou jogar um Commander hoje pela primeira vez na lojinha? Pô, que legal, mano. Espero que você curta o formato. O formato é muito bom. Toda vez que um jogador conjurar uma mágica, se nenhum humano tiver sido gasta pra conjurá-la, anule aquela mágica. Tá bom. Tá bom. Fala, Brunello. Próximo turno, eu talvez faça Ritual Sombrio. Bom, difícil isso aqui, hein? Precisava de um Fateless Looting pra resolver essa mão. Que eu jogava o óculos e a Fênix pra baixo. E aí depois era, mano... Go to Town. Tem alguma carta do médico tipo Exódia de Yu-Gi-Oh! Ou algum deck que se preocupe em achar partes de uma carta muito forte? Cara, tem vários decks que se você junta duas cartas, você ganha. Combos, assim. Qual que seria o equivalente ao Exódia do Yu-Gi-Oh! Que você precisa juntar várias peças, né? A gente tem algumas cartas que se fundem também, tipo, fusões, assim, do Yu-Gi-Oh! Ah, que terrível isso, cara. Nossa. Eu não quero nada disso, velho. Eu não sei te dizer qual que seria o equivalente ao Exódia do Yu-Gi-Oh! Ah, esse draw foi bom. Deixa eu fazer direitinho aqui. E aí, combamos? Vamos ver. Então, vamos lá. Posso pegar um terreno. Um feitiço. Não sei se precisa disso. O outro reanimante é muito improvável que eu precise, né? Aqui. Beleza. E aí? Posso tomar uma global e paciência. Esse é o nosso turno 2, pessoal. Eu tenho uma Traxa na mesa e duas Fenixes batendo. Vamos ver se eu vou ser combado. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hum. Dá pra fazer um ritual sombrio. Dá pra fazer um ritual sombrio. Eu não vou ter um ritual sombrio, né? Eu não vou ter um alvo pra... Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Vai funcionar. Vai funcionar. Aqui. Tá bom. Beleza. Beleza. Show. Porque agora eu descarto Fenix, Fenix, Óculos. Faço o terreno. Ficar rico. E desenterrar. São três mágicas. Voltam as duas Fenixes. Bato 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19. Show de boletas! Exatamente isso que o nosso deck quer fazer, pessoal. A ideia desse deck aqui é que a gente tá chamando ele de quatro decks em um. Porque ele é um deck de Fenix. Ele é um Reanimator. Ele é um de Mir Tempo. E ele é o deck do Óculos ao mesmo tempo. Tá ligado? Tá ligado? E essa mão aqui? Aqui a gente vai ter que me ligar. Zero interação. Beleza. Eu não sei se eu quero esse Valgavoth na minha mão. Eu acho que não ofende também. Eu vou descartar ele de qualquer forma. Resumindo, Reanimator num geral. É, são quatro Reanimators em um. Alright. Ah, isso aqui não é o Valgavoth. Caralho, viajei. Grandão. Isso não é o Valgavoth. Vamos pegar o terreno que... Vigia. Eu posso passar você pra baixo. Bom. Algo me diz que... Ele vai matar isso daqui, né? Ok. Olha o Removal vindo. Esse cara sempre acha Removal quando tem Bich na mesa. Ley Line? O que isso aqui tá fazendo no seu deck, cara? Jogada ruim, mano. Meu Deus. Caraca. Ai, 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 ai. Quando... Causa dano de combate ao jogador, compre um card. Vou querer comprar essa daqui. Na real... Eu vou deixar as duas aqui. Vou descartar... Exilo 3 pra... Tá. Vamos descartar você. Sei lá se essa é a jogada correta, mano. Sinceramente. Ai, meu Deus. Tem que exilar 3 cartas do cemitério pra ele ganhar voar. Não, pera aí. É, vai ter que ser isso mesmo. Nossa, que horror, velho. Espero que dê tempo de fazer o que eu quero fazer. Vou dar meu draw. É isso. É... Não foi o melhor turno, não. Eu acho, cara. Sei lá. Tenho minhas dúvidas. Tipo, não foi ruim também, tá ligado? Essa 5x5 é muito forte e tal. E eu consigo fazer outra do braço em algum momento. Tá. Daria pra descartar uma dessas em resposta. Mas é melhor não. Talvez eu vigie no começo do turno, cara. A jane. Bom, pelo menos ele não tem um bom combate. Essa é uma 7x7 voar. Eu sinto que eu não quero dar nenhuma dessas cartas pra ele, pra ser sincero. É, se bem que uma 7x7 voar também é muito bom, né, cara? Bem, bem interessante mesmo. Vamos comprar normal. Vamos comprar normal. Vamos ver qual carta ele vai pegar. Eu não tenho acesso a qual carta é, né? Ou tenho. Vai ter vídeo sobre a nova mecânica de distribuição de dano de foundations? Eu acho que não, mano. Sinceramente, não sei se vale um vídeo sobre... Pensei em fazer. Também acho que a gente perdeu um pouco o timing. Se for algo que gerar dúvida na galera, eu trago sim. Ai, essa daqui eu menos queria que ele pegasse, cara. Que droga. Puts. Vai comprar duas cartas, eu acho. Ah, me mandou descartar duas cartas. Beleza. Pra mim não é um problema descartar isso daqui. Nós temos letal na volta, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. É só tomar todo o dano aqui. Me ajuda aqui, André. Um deck control que você acha melhor, spell pierce ou negate? Em deck control, negate. Em deck tempo, spell pierce. Não que um deck control não possa usar spell pierce, mas deck control vai... Quanto mais hard counter, melhor. Quanto menos situacional, melhor. Não, vou bloquear, senão ele flipa aqui, consegue ganhar vida e tal. Ai, cara, a carta tem voar. Não acredito nisso, mano. Ai, olha o blocker que o cara me acha. E ainda consegue sacrificar o bicho pra flipar o Ajani. Nossa senhora. Muito forte. Ué. Não entendi. Não era pra ter ficado na mesa? Ai, eu dei meu draw. Eu sou muito burro mesmo, né, cara? Caraca, eu sou muito, muito, muito burro. Mas eu posso só bater de qualquer forma. Eu não entendi aqui. Meu oponente sacrificou o bicho errado, foi isso? Deixa eu tentar entender o que aconteceu, pessoal. Porque essa jogada era pra ter me ferrado muito. Por que que isso aqui foi exilado? Tem alguma coisa que o pássaro é cópia da criatura, não da carta. Então, mas ele fez uma cópia do Ajani, não foi? Ah, o Ajani já tinha flipado, foi isso? E pra mim ele tinha feito uma cópia do Ajani. Bom, esperar vocês me explicaram o que aconteceu aí, porque... Fala, Bertinho. Por enquanto não, mano. Ele fez uma cópia do Ajani, mas ele ficou com a cópia do pássaro. Ele sacou o Ajani original, e aí a cópia não flipa. O pássaro não flipa. Ah, entendi. Ele ficou com o pássaro, aí o Ajani anterior morreu, o que faria o pássaro flipar, só que o pássaro não flipa e foi embora. Ah, entendi. Eu acho que foi isso. É, faltou um pouco de malandragem do oponente aí. Nossa, essa moto tá interessante. Ai, ai, ai. 7x7 voar, turno 2, tá bom ou não? Ou o óculos é melhor? Essa fênix não vai fazer diferença, né? Eu vou jogar essas duas no cemitério. Vou reanimar, talvez você, vamos ver ainda. Dá pra reanimar os dois agora. É muito dano, né? Mas esse é meu turno 2. Apenas. Ele queria ficar com o Ajani voador, pode crer. Ele sacrificou o original, tentou flipar o Bird, mas não tem verso. Pode ver, entendi. Cara, esse turno 2 aqui tá muito insano, né? Meu Deus do céu. Tá certo que no próximo turno eu não tenho nada pra fazer, né? Mas tudo bem. Tá. Ah, ele tem dois Fatal Pushs. Nossa, agora deu ruim demais. Se eu comprar um terceiro terreno desvirado, até dá pra pensar em fazer alguma coisa. Mas agora, meu Deus do céu, cara. Eu não tenho nem como fazer o sapo, velho. Nossa, que sofrimento isso aqui, velho. Minha nossa. É a minha mana azul que eu tenho, né? Nossa, que bosta, mano. O cara conseguiu dois Fatal Pushs, velho. Cara. Tomar um counter, né? Aqui a gente conseguiu fazer o deck funcionar, mas... Ok. O problema é 4 de vida, né? Não faz muita diferença. Não posso mais comprar carta aqui. Acho que vale a pena começar no Foundations pra quem nunca jogou Magic antes. Cara, é uma boa coleção pra se começar a jogar. Com certeza. Porque é uma coleção meio introdutória, né? Então, realmente é uma boa opção. Faz sentido, sim. Vamos... 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 Vamos ver pro combate. Help, please. O que que houve? Ouço falar que Sultai e Grixis são só decks com as melhores cartas de cada cor. Qual que é a discussão? Se alguém conseguir resumir a discussão pra mim, pessoal. A diferença entre Sultai e Grixis, tô em dúvida. Os dois só parece uma união de cartas fortes de cada cor. Depende do Sultai e depende do Grixis, pessoal. Eu não quero comprar carta por causa do Mestre Arqueiro. Eu posso só fazer a Fênix, sinceramente. Até porque se eu não faço a Fênix, eu morro, né? Ele bate aqui na volta. Cresce o bicho. Ui, ui, ui. É que assim, pessoal. Ser um deck e Grixis ou ser um deck Sultai, de novo, não significa muita coisa. Pode ser um Grixis agro, um Grixis control, um Grixis whatever. Se você leva em conta decks mid-range, é que a maior parte dos decks dessas combinações de cores Grixis, Sultai, Bunch, Abzan, Jundi, eles são decks mid-range. E deck mid-range é conhecido por ser a união das melhores emoções, com as melhores ameaças, com as melhores descartes, com as melhores respostas. Então, é normal, tá? Isso não significa que todos os decks Grixis ou Sultai ou whatever serão assim. Qual seria o melhor produto selado de Foundations? Cara, pra quem tá começando, o Starter Kit é muito bom, tá? Mas vai ter um produto novo em Foundations que parece uma espécie de Deck Builder's Tool Kit. Que eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma caixa que vem com 300 e poucas cartas, alguns boosters e terrenos. Esse produto parece ser muito interessante. Aqui eu consigo fazer duas mágicas, mas não o suficiente pra trazer a Fênix. Consigo bater 5. Ah, não acredito que o cara tem um Mana Drain, velho. Ai, meu Deus. Ainda não é letal. Temos duas Fênix no cemitério. Se eu comprar uma Instanter no Feitiço, a gente ganha na volta. Eu tenho bloco, bloco, bloco. Aqui eu tô tomando 1. Ele precisaria descartar 3 cartas. Vai exilar, vai bater 2 e voar. Mas aí se ele bater 2, ele morre na volta. E aí? E aí? Você tá morrendo na volta. Cara, meu oponente não jogou bem esse jogo, eu acho, cara. Ele começou muito bem com os dois feralpushes, né? Mas não sei se ele seguiu muito bem aqui, sinceramente. Esse produto seria a Starter Collection, eu acho. Eu vi um Beginner's Box também. Não lembro o nome, pessoal. Mas é um produto que tem 350 cartas. Tem a lista das cartas já. Cara, eu acho que eu consigo abrir no meu histórico aqui. Pera aí. Eu não tô dizendo que é um bom produto, porque eu não peguei ele em mãos ainda. É Starter Collection. Starter Collection. Esse é o produto. Parece interessante. Eu gosto desses produtos que tem uma lista de cartas já, alguns boosters, tem dado, tem caixa. Bem um produto em todo introdutório mesmo. Parece interessante. Ele é feito pra você montar o próprio deck. André, é ansioso pra Final Fantasy? Pior que não, mano. Pior que não. Eu nunca joguei Final Fantasy, não tenho interesse nenhum nesse crossover. Nada contra Final Fantasy, eu só nunca joguei. Ah, meu Deus do céu, cara. Tem que montar isso aqui, né? Turno 1, Dark Ritual, Buried Alive. Turno 2, Desenterrar. É o que eu consigo fazer. Pegar uma azul e preta, né? Ah, e no próximo turno eu conseguiria trazer as 3 Fenixes de volta, né? Vamos colocar você, você. Vamos jogar uma Traxa. Será que eu deveria ter esperado um turno pra trazer as 3 Fenixes no turno 2? Não sei se seria o suficiente, mano. Timeless é um formato muito rápido. Ah, não. Como eu disse, Timeless é um formato muito rápido. Não fez diferença nenhuma. Olha isso, cara. Meu Deus, cara. Muito massa. Já jogamos com esse tech, inclusive. Ele é muito legal. Pra combater turno 1 assim não é fácil. Deixa o meu oponente me bater, eu sei que ele quer. Pô, não dá nem pra ficar puto com isso, cara. Esse tech é muito legal, cara. O meu oponente usou 6 das 7 cartas na mão dele, cara. Tá ligado? É a mão, literalmente a mão ideal. Perfeita. Não tem como ficar melhor que isso. Ritual, ritual. Aí rogar o espelho ou demonic tutor, ou diabolic tutor, sei lá. Que bom que você teve a oportunidade de fazer algo, é. Olha, esse cara tá interessante. Jogou Final Fantasy 9 de Playstation 1? Ah, mano, eu vou falar que não me pega muito, não, cara. Tipo, eu acho Final Fantasy interessante. Eu já vi algumas gameplays, acho legal. Mas não sei. Tipo, não... Não tenho vontade de jogar o jogo. Acho que eu tenho muitos jogos na fila pra jogar antes de jogar Final Fantasy. E o fato de terem 15 Final Fantasy, ou sei lá quantos tem, também me dá uma certa broxada do tipo, velho, eu nunca vou conseguir jogar todos. Eu sei que eles não são necessariamente sequências. Dá pra jogar como jogos independentes, mas sei lá, mano. Só, sei lá, não tenho vontade de jogar o jogo. Em algum momento, talvez, eu dê uma chance. Já sabe quando vai fazer live de Cube? Cara, não vai dar pra fazer nessa temporada, porque... A Wizards parece que sente o cheiro da viagem do Andrezão. O Andrezão compra a passagem Cube Draft. Então, assim, Cube liberou no Arena ontem. Eu viajo amanhã com, tipo, um trilhão de vídeos pra adiantar. E não dá pra adiantar os vídeos de Cube Draft. Eu preciso de muita calma pra draftar. É uma hora e meia por draft. E não é todo vídeo de draft que dá pra aproveitar e postar no canal. Então, eu viajo amanhã e fico fora 10 dias. Quando eu voltar, já não vai meter Cube Draft. Então, assim, o que que eu posso fazer? Se quando eu voltar ainda tiver alguma coisa de Cube Draft, talvez dê pra cogitar. Essa mão tá boa. Pilhagem infiel. Dá pra descartar aqui. Também consigo fazer isso aqui virado. Próximo turno eu faço... Nossa, se nós tivéssemos um... Um Dark Ritual seria ótimo. Esquilo Voraz. Olha aí. Temos um Reanimate apenas. Vou fazer no óculos. Então, eu vou descartar você. Beleza. Se eu tivesse descartado isso daqui também... Nossa. Se eu tivesse descartado isso daqui também, daria pra fazer um Reanimate nisso daqui. Mas... Acho que tá ok. A gente deve estar jogando contra uma espécie de Valgavoth Combo, ou sei lá. O que é Hackdos Agro? Vi que você tá jogando, nunca imaginei essa combinação de cores pra um deck agro. Todas as combinações de cores podem funcionar num deck agro, Luiz. A combinação de cores é só uma combinação de cores. Nenhuma cor é 100% agro ou 100% control. Existem algumas cores que tendem mais à agressividade pelo flavor da cor. Então, o vermelho é uma cor bem agressiva. O verde é uma cor bem agressiva. Só que nada me impede de montar um Mono Red Control. Ou um Mono Blue Agro, por exemplo. Tá ligado? Tá. Eu achei que eu tinha jogado um Valgavoth no cemitério, mas era uma cópia disso daqui. Eu sempre confundo um com o outro. Vamos começar aqui? É, faltou a maninha pra fazer o que eu queria. Tá tudo bem. Vamos pro combate? Tá bom. Antes de eu usar o Reanimator, vamos jogar... Ah não, não tem mais nenhuma carta dessa do jogo no cemitério. Posso ser combado a qualquer momento, mas eu acho que na volta a gente ganha. Cara, esse deck é muito forte. Minha nossa cenoura, cara. Esse, assim, deck 4 em 1 é muito legal, cara. Essa lista ficou muito bem feita. Eu gostei pra caramba dela, cara. Mono Red Control é mais difícil de pilotar? Sim. Quanto menos óbvio, mais difícil é. Com certeza. Pra ser bem sincero, eu acho que a única estratégia... Olha o baú. A única estratégia dessas que eu não vejo acontecendo muito é Mono Green Control. Eu acho que é a única, mano. Sinceramente. Dá pra montar deck agro com qualquer deck de uma cor só, ou de duas cores, ou de três cores. Dá pra montar deck control com qualquer combinação de cores. Mono Green Control é muito difícil, porque o verde não tem descarte. O verde não tem anula. O verde não tem remoção. Ai, André. Mas tem esse counter verde aqui. Ai, André. Mas tem essa remoção verde aqui. Beleza. Elas provavelmente são tenebrosamente horríveis. Então, o verde não é muito bom em interagir. O verde é bom em rampar. Daria pra montar uma espécie de Mono Green Prision, ou alguma coisa assim. Talvez Mono Green Land Destruction daria pra tentar fazer. Mas não são estratégias muito funcionais no geral. O verde é uma boa cor de suporte, ou uma boa cor pra agressivar, pra fazer bicho grande e assim por diante. Beleza, vamos finalizar aqui então, gastando nossas orbs. E show de bola! Bom, meus amigos, eu acho que é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem o like aqui embaixo. E reitero o que eu falei no começo. Dia 5 de novembro, terça-feira. Lá na Nexus Card Games, em São Luís, no Maranhão. Vejo vocês por lá, e é isso. Obrigado, até a próxima, abraço e falou!